Espetáculo de maravilha Sobrenaturalmente bela Viva a luz brilhante De um dia novo começar Enchendo a alma do poeta De inspiração do verbo amar Amar a natureza em sua forma Com belas esperanças renascer No fundo doze anos serena Figuras inconscientes em seu louvor Novas sementes de vida Deposita o ladrador Na bravura otimista Desse ser um bom ano Novas sementes de vida Deposita o ladrador Deposita o ladrador Tudo ao seu redor É força O que estava morto revive Esplendor magistralmente esquisito E quando o pensamento Vai a fundo Revira o espaço Conhece o submundo Descobre o poder infinito Novas sementes de vida Deposita o ladrador Na bravura otimista Desse ser um bom ano Novas sementes de vida Deposita o ladrador Novas sementes de vida Mais na bravura Descobre a parte Descobre De quel momento Five helป